Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões e hoje tenho alguns produtos novos para experimentar aqui pela primeira vez convosco no canal. Embora este look não seja de todo um look que eu esteja muito orgulhosa, acho que temos aqui produtos muito interessantes e vou experimentá-los pela primeira vez convosco. Não são todos os produtos que tenho no meu rosto, já ia-vos spoiler e dizer se gostam ou se não gostam, mas não. Não vou spoiler, vou-vos dizer que tenho a paleta da W7 Avivids para experimentar, a verde, o batom da Charlotte Tilbury e o lip liner, o Pillow Talk e o J.K. Magic pela primeira vez convosco, a Catrice Iconista, uma base nova, a Urban Cover da Maybelline e por fim By Terry Primer e POP. Portanto, como estão a ver, temos aqui produtos muito interessantes para experimentar hoje pela primeira vez convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, sobre isso vamos começar. Olha então, como vos disse, vamos experimentar produtos novos. O primeiro produto não é um produto novo, é uma amostra que me enviaram num dos produtos novos. Na caixinha, dentro da caixinha do By Terry, do POP que eu vos disse que comprei, que vamos experimentar aqui, vinha um primer. No entanto, eu estou um bocado confusa, porque isto é um primer, que obviamente é em amostra, mas se eu gostar, quem sabe, se não compro grande. A linha Hyaluronic Hydra Primer, ou seja, vai ser um produto à base de ácido hyaluronic, tal como o pó, hidratante. Mas, depois eu venho aqui à descrição, que vem em baixo, e diz que é Colorless Hydrafiltre, portanto, sem cor e é hidratante. Apagar os pós, apagar as linhas, portanto, é daqueles primers que, deve ser tipo à base de silicone ou qualquer coisa, e diz que deixa um matte finish invisível. Portanto, supostamente vai deixar um acabamento matte e poreless e sem linhas, mas hidratante e à base de ácido hyaluronic, ou seja, são duas coisas, são dois pós opostos, portanto, eu estou muito confusa. Então, para já, eu estou a ver que é branco, e é relativamente espesso até, mas isto vai mudar para várias vezes, acho eu. Pronto, ele vem assim. Eu não fiquei propriamente matte, eu acho que fiquei um bocadinho mais matte, mas eu não fiquei com o acabamento completamente matte na minha pele. Sem dúvida que apagou um bocado os poros, mas a sensação na pele é a sensação de hidratante. Sabem quando vocês vêm até hidratante e sentem a vossa pele fresca a fazer, tipo, a sensação primeiro do creme, é do creme ou do primer neste caso, é tipo fresco. E eu estou a sentir que a minha pele está a comer tudo. É muito estranho, mas até me deixou a pele relativamente, está a deixar cada vez mais a pele relativamente matte. Ok, não me vou alongar muito sobre o primer, porque realmente um primer é uma daquelas coisas que nós só conseguimos mesmo perceber a eficácia ao longo do tempo e conforme vamos usando e ao longo do dia com a aquilhagem. Minha pele está hidratada, não está nem progajosa, nem seca, completamente seca. E está, pronto, está com aspecto poreless completamente e eu sinto-a hidratada. Mas ela até está com um ligeiro glow, não está completamente matte. Tem zonas em que está mais matte. Anyways, com base, temos uma base nova, que eu comprei da Maybelline, porque eu vi muita gente... Portanto, há uma base, eu não sei se a malta aqui vê o canal... Pronto, possivelmente já devem ter ouvido falar, porque foi um produto muito falado e é um dos produtos mais famosos desta marca. No entanto, esta marca, como não há em Portugal, há uma grande probabilidade total de umas pessoas desse lado não conhecerem, que é a marca Eat Cosmetics. Essa marca tem um produto estrela, que é o CC Cream. E este produto não só tem, portanto, a função de uma base, portanto, a cobertura de uma base, como tem proteção solar de 50 e acho que tem uma lista de ingredientes maravilhosa, tipo papel. Acho que é dos melhores produtos, tipo, formulados e é um produto culto. Isto tudo para vos dar a explicar porque é que eu comprei esta base. Recentemente, e recentemente eu digo no final do ano passado, porque eu lembro-me de ter ido a Londres e já ter visto isto, Maybelline lançou um produto que foi muito comparado, não sei se é suposto ser um dupe ou não, mas foi muito comparado por muita gente que eu sigo e que fala do Eat Cosmetics como um dupe muito semelhante, que é da Maybelline, é o Dream Urban Cover. Fluido de ligeiro de proteção, proteção VA e UVB, SPF 50 e anti-polluição. Isto é mais ou menos a mesma coisa que o de Eat Cosmetics. Então, hoje vamos experimentar a Maybelline Urban Cover SPF 50. O tom é o 220 Natural Beige, que eu comprei online, portanto, há uma grande probabilidade de não ser o meu tom. De acordo com as bases que eu tenho, eu tentei fazer assim uma estimativa de o que é que poderia ser e agora vamos ver. O que é que acham? Eu acho que é um bocadinho de nada mais clara do que eu estou agora. No entanto, eu ontem à noite pesato o brasilador no rosto, mas não está mal, honestamente. Acho que com um bocadinho de bronzer, a coisa até se dá. Cada vez acho que está mais parecida ao meu tom. Acho que não está mal. Acho que consigo trabalhar na boa com isto. By the way, estou a usar o pincel da Sigma, o Flat Kabuki, que é um pincel que eu adoro. Eu normalmente uso mais Beauty Blenders ou esponjas da família das Beauty Blenders, mas estive à bocada a levar as minhas esponjas e elas estão tão bonitas e tão limpinhas que pensei que hoje era um bom dia para utilizar pincéis. Além disso, como isto é um produto que supostamente não tem assim muita cobertura, usar um pincel não é uma ideia porque os pincéis normalmente não comem a cobertura. Aliás, ajudam a pôr mais cobertura até em alguns produtos. Portanto, eu estou a achar que ela até tem muito boa cobertura, até uma base de cobertura tipo média. Eu acho que isto é uma média. Não é boa. Gosto muito do acabamento. Honestly, não sei o que é que vocês têm a dizer. Digam-me mais nos comentários neste momento. Façam uma pausa, please. Só tenho aqui, obviamente. Está super luminosa. Óbvio que isso pode ter a ver com a proteção solar porque o proteção solar deixa de sempre um ar mais luminoso, mas eu gosto muito do aspecto que está na pele. A pele está super perfeita. Não tem pós nenhum, não sei se isso é da base. Se é do primer que eu utilizei ou se é da combinação dos dois. But I like it. Bem, eu vou acelerar. Não sei o que é que acharam da paleta do Jeffree Star, a nova, a Cremated. Fiz um poll no meu Instagram. Eu até posso deixar aqui se eu conseguir enxergar as minhas histórias ao meu arquivo. Fiz lá um poll no Instagram a perguntar o que é que a Montu tinha achado da paleta nova do Jeffree Star porque eu sou sincera. Eu acho que, para além da Alien, dele, esta é a tipo a pior. Eu acho que ainda entre esta e a Alien, olha, venho a olhar a minha escolha porque as duas para mim são péssimas e não me vejo a comprar nenhuma das duas at all. E sinceramente não gostei. Achei que aquilo era literalmente Fifty Shades of Grey. E ninguém quer Fifty Shades of Grey. Quer dizer, ninguém, eu não sei. Mas eu acho que ninguém quer Fifty Shades of Grey para pôr nos olhos. A verdade é essa. Just my opinion. Toda a gente tem uma opinião, ok? Se há gente aí desse lado que adorou a paleta, pá, perfeito. Estou a usar o... Conselheiro não é mostrido, desculpa. Estou aqui na conversa. Estou a usar o Conselheiro da Make Up For Ever. Este apareceu nos meus 20 produtos que vou terminar em 2020. Vamos espelhar com o pixel da base porque, olha, eu não sei, apetece-me. Quero que me digam o que é que acham das novas lançamentos de paletas. Se concordam comigo e estão a achar que estão a ser uns fails. A Cremated do Jeffree Star eu achei que foi um fail. Mas foi a minha opinião, como vos disse. Nada contra quem gostar. Aliás, acho que quem gostar. Finalmente tem uma paleta no mercado como gosta. E é bom. E ontem, à noite, vi que saiu... Que vai sair uma nova Naked da Urban Decay. Mas a Naked Violet. E não acho que Naked Violet seja uma coisa que precisemos. Não sei, olha aí. Não sei. Enquanto há outros lançamentos que eu tenho, tipo, adorado. Literalmente. As paletas de sombras. Not so much. Mas quero saber o que é que vocês acham. Digam-me nos comentários o que é que têm estado achados nos lançamentos. Vou fixar tudo. E agora sim vamos experimentar um produto novo também. Vamos experimentar o By Terry. Que eu andava... Eu tinha este produto na minha lista para comprar. Para aí há seis meses. Not even joking. Portanto, comprei. Comprei um novo look fantástico. O pó, então, é da By Terry. E é o Hyaluronic Hydra Powder. E é um pó que, supostamente, os matifica a pele. Tal como o próprio do Primer. Mas também dos hidrata a pele. E é à base de ácido hyalurónico. Eu já o abri para tocar, para sentir. É a sensação mais esquisita. E mais perfeita de pó. Que eu alguma vez senti. Acho que o pó mais parecido. Em termos de textura sensorial. Nas minhas mãos. Que eu senti até hoje. Foi o da Hourglass. Aquele grande. Eu não o tenho. Mas já tive para comprar. Já tive com ele na mão em Londres. E tive mesmo para comprar. Mas não comprei porque era uma pipa de massa. Mas foi assim o único pó. Para além deste. Que tinha esta sensação de veludo. Mas é um veludo. Não é seco. É um veludo cremoso quase. Só mesmo tocando. Não dá para explicar de outra forma. Mas aquele pó grande da Hourglass. O Veil Powder. Que tem até um H. Onde sai o pó. É muito o género deste. Em termos de textura. Vou pôr literalmente. Debaixo das minhas olheiras. No meu rosto inteiro. Everywhere. Não me tirou completamente de luminosidade. Imaginem. Ele matificou. Mas eu continuo a ter uma certa. Um certo glow. Não sei se concordam comigo. Óbvio que está mais suave. Porque eu matifiquei a minha pele. Mas há. I like it. I like it. I like it. O resto do rosto não são produtos novos. Portanto aqui vamos acelerar. Porque claramente eu estou muito faladora hoje. E depois vai ser complicado encostar este vídeo. Portanto. Eu vou pôr o meu bronzer. Vai ser o Nars Laguna. Blush. Vou pôr um blush que é de edição limitada. Que pronto. Já não dá para vocês comprarem. Mas de vez em quando também tenho que utilizar as minhas coisas de edição limitada. Que é um rosinha da MAC. Sim. Que é o Sweet Sentiment. Como iluminador vou utilizar o Super Stock. Super Shock Chic da Colourpop. E é o Tom Soul da Show. Que é absolutamente maravilhoso. Aqueles iluminadores tipo estilo mousse da Colourpop maravilhosos. E vou fazer as minhas sobrancelhas muito fest. Antes de passarmos para os olhos. Com um lápis da MAC. Que são os Velux Brow Liners. Este é o Dirty Blonde. E vou fixar com o meu Eyebrow Gel. Que saiu no look fantastic do mês de maio. Que é da Ico. E depois disto. Vou pôr o Primer de Olhos da MAC. Que é o 24 Hour Extended Eye Base. E aí sim. Vamos passar para os olhos. Vamos a Vibits. Que honestamente. Quando ela chegou. Eu fiquei uns bons 10 minutos. A olhar para ela a pensar. Que raio de look. É que eu vou fazer com esta paleta. Porque isto é muito giro. E obviamente eu já tenho a da Uda Beauty. A original. Elas aparentemente assim. Packaging e layout de cores. São exatamente dupes. Para as neon da Uda Beauty. Que como eu já vos mostrei aqui no canal. Eu tenho uma das da Uda Beauty. Das originais. Tenho a laranja. E a laranja é mega fácil de criar looks. Porque eu acho que a seleção de cores da laranja está top. Aquilo está muito bem conseguido. Consegue-se olhar para a paleta. E instantaneamente. Ter criatividade. E imaginar looks. A rosa ainda assim. Eu acho que é capaz de ser mais fácil do que a verde. Mas eu queria a verde. E agora que eu olho para ela. Quer dizer. Nós temos uma paleta com 9 tons. Certo? Só 3 é que são verdes. E esta paleta chama-se Glowing Greens. Só 3 tons da paleta é que são verdes. Segundo. Isto é uma paleta difícil de... Eu não sei explicar-vos. Acho que isto não é intuitivo. As cores não vão todas umas com as outras. Well. My friends. Eu acho que isto só mesmo experimentando. No entanto, são... A pigmentação das metalizadas é bastante fraquinha. Mas vou ver nos olhos como é que a coisa se dá. O verde é, sem dúvida, a mais metalizada. Como é que estou 2,99? Honestly. Ora bem. Eu vou começar então com o verde neon mais escuro. Vou utilizar agora o mais clarinho e vou pôr na arcada. Acho que vou com a do meio. Esta aqui. Que é estilo holográfico branco. Nem sei bem explicar como é que ela é. É estilo holográfico branco, mas ao mesmo tempo verde. Vou pô-la no centro do olho. Estilo Eloi. Elas em swatch, as metalizadas, são péssimas. Mas no olho não são horríveis de todo. E agora vou tentar fazer na parte que pus Eloi. Vou tentar com um pincel molhado. Só para ver se consigo mais intensidade de pigmento. E aaaah. Fica mais intenso. Fica bem mais intenso. Sabem que mais? Estou a gostar muito. Acho que vou pôr no canto interno o rosa. Mate. Maybe. Yeah. Vou pôr o rosa mate no canto interno. Este rosa não é muito intenso. Honestamente. É o que eu vos tenho a dizer. É um bocado transparente. Yeah, este rosa é um não gigante. Acho que vou pôr este na parte de baixo das pestanas inferiores. Estas estão boas e a do meio também. O rosa, eu acho que é um grande flop. Não dá para construir este rosa. Ele desaparece. Apaga-se. Vai-se apagando. Quanto mais pôrmos, mais se vai apagando. Estas duas, foram as que eu experimentei. Portanto, as únicas que eu não usei foi estas. Estas duas, eu tentei com o pincel e o pincel não agarra. Tentei com o pincel molhado e agarra muito mal. E portanto, ao contrário exatamente desta, esta com o pincel molhado fica super intensa. Estas duas, é mesmo que o dedo. No entanto, como veem, não sei se veem, então o que é que eu fiz? Em cima, pronto, foi o que vocês viram, o Halo Eye. Aqui pus o rosa no canto interno. As duas metalizadas, estas aqui, deste canto, com o dedo, pus na parte de baixo. E aqui, portanto, pus na parte de baixo toda. Como eu achei que depois não estava a ligar bem com a parte de cima, foi com um bocadinho do neon outra vez e puxou aqui no canto externo para ligar com as metalizadas que eu pus em baixo. No entanto, eu acho que este look está um grande flop, vou ser sincera. Vamos lá lidar com a realidade. Como é que é má? Não quer dizer que a paleta seja má. Honestamente, eu acho que ela, para o preço dela, não é má. É bastante difícil trabalhar esta. Não sei se a rosa e se a laranja vão ser assim. Acho que poderá ter a ver muito com as cores desta paleta. Acho que após 299 vale a pena, se quiserem estas cores. Vou experimentar, finalmente, a Iconista da Catrice. Toda a gente fala desta máscara de pestanas online. Esta máscara está sempre escutada em todo lado, portanto, eu vou finalmente conseguir comprá-la. Isto vem com um bom produto. Vem muito produto. Mas vamos tentar. Eu não sei o que vocês acham, mas acho que temos aqui uma máscara de pestanas. Amazing. Acho que acabei de encontrar uma das minhas máscaras de pestanas favoritas de sempre. Não passa a Lash Paradise, mas tem muito potencial. I love it. Acabaram as minhas horas num instante e vamos experimentar este batom em vídeo, porque este batom é tão especial que merece ser experimentado em vídeo. Pronto, pestanas estão postas, máscara de pestanas também está posta. Vou delinear os meus lábios com... Este aqui não é a primeira vez que eu estou a usar. Eu já o utilizei uma vez, quando fiz o meu look de Foxy Ice, que vou pôr aqui no Instagram. Estava a usar única e exclusivamente este lápis, o Lip Cheat Pilotop da Charlotte. Estava a usar este lápis e o gloss transparente por cima. Vou só delinear, portanto, a parte de fora dos meus lábios. Não vou preenchê-lo. Depois vamos usar o batom mais bonito que alguma vez vi e que já alguma vez tive, que é a deixar da Tilbury. JK Magic, que a minha câmera tem mesmo que focar. Eu ainda não usei. Eu tenho o batom já para aí há duas semanas aqui em casa... Não, não está assim há tanto tempo aqui em casa. Está para aí uma semana aqui em casa. Mas está por estrear, porque eu decidi que tinha mesmo que dar o ênfase e estrear este batom em câmera convosco, porque é possivelmente o batom mais bonito de sempre. Mas, de vez, também é o lip liner mais bonito de sempre. Este lápis, lápis, é absolutamente maravilhoso. Ok, vamos lá então experimentar o batom. Ai, até estou com pena de experimentar este batom lindo, maravilhoso. Honestamente, só tenho pena que o rosa dos cantos internos não esteja mais vibrante. Se o rosa dos cantos internos estivesse mais vibrante, este batom ia ficar perfeito neste look, porque é o mesmo estilo de rosa. No entanto, o batom é lindo. É muito acrimoso, muito confortável. É assim meio shiny, mas não é demasiado. Estou apaixonada. Pronto. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Honestamente, acho que foi um dos vídeos primeiros de impressões que eu mais gostei. Honestamente. A paleta não é uma combinação fácil de usar, como vos disse. Não são fáceis... As metalizadas não são fáceis de utilizar. No entanto, consegue-se fazer looks com elas. Os verdes são bastante pigmentados. O rosa é, assim, a única das que eu experimentei que deixa mesmo bastante a desejar. Se calhar, diria-vos para comprar a laranja ou a rosa, porque eu tenho a laranja da UDA Beauty e acho que é muito mais intuitiva em termos de looks do que, por exemplo, esta. Comprei tipo a laranja ou a rosa. Se calhar a verde não é a mais usável e a mais fácil de criar looks. Mas até nem estou triste, honestamente, com este look. E quero continuar a utilizar a paleta porque sinto que vai ser um desafio. Acho que foi um grande sucesso de vídeo e de primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que acharam destes produtos. Se tem algum deles, o que é que acham, concordam comigo, não concordam. O que é que acharam deste vídeo, este look, perdão, não estava maravilhoso, mas... Espero que vos tenha ajudado de alguma forma e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o teu canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí